Hahahaha, tamo no ar de novo galera. E onde nós estamos? HSBC em São Paulo, um festival punk aí, ó o Henry aí ó, o Henry estreia no RudeTV, mas o cara ele tem mais do que a minha idade de experiência, hein velho? Caralho, isso é mentira. E o mundo ficou desse tamanho pro cara, hein? Isso é mentira, isso é efeito psicológico. Tem outro brother aqui de longa data também, Leozão, ó. Põe o TV. Dispensa apresentações, a foda vai mandar geral aí hoje, hein? Só tem máfia hoje. Ele já tá levantando set aí, esse primeiro set quem que vai usar? Esse aqui é Vini Epsi, vai usar o set DW, não faço a mínima ideia que a Só Paulo comandou, vou dar uma olhada agora, mas as tirragens 9000 da DW, fantásticas, zero bala. É, Só Paulo, no caso hoje sou eu, viu galera, sou eu. Põe, quem que vai tocar hoje aqui, velho? Hoje é o Big Noise, que é uma banda, atributo de várias bandas, né? É o Jorge Lynch na guitarra, o Fio Sossão do Ozzy, que tocou com o Ozzy no baixo. O Vini Epsi, irmão do Carme Epsi, né? Tocou no Black Sabbath. Só nem falar, não sei se você tá ligado quem é, né, cara? Ele trabalhou também na churrascaria, na Doutora da Rua, seis meses, quando ele saiu daquela vibe do crack. Só na picanha. Você não terminou o documentário ainda? Não, velho, tamo no ar ainda. Tá quase terminando o meu estúdio, você não terminou ainda. E no vocal, o Tião. O Tião. Tchão. Confere aí, galera. Já tá filmando nessa hora esse bate-pato, pra filmar a noite, né? Já, não, é daqui até a noite, sem parar, velho. É, é. Tamo vendo se ele vai travar isso aqui direito, ou se vai abrir na hora da virada, já desmantelar a batera. Aí, ó. A pastilha. É, isso aqui a gente tá... A gente tenta, mas nem vedam. Bom, ó, o Henry já meteu os cabeçotes aí, ó. 2.900 mesmo, né? Pensei que tinha 2.000. Eu tô confundindo com outra relação de backline da semana que vem. Léo também já tá, já... Daqui a pouco vocês vão escutar e falar assim, BUM BUM! BUM BUM! Não, tem muito ainda pro BUM BUM! Não, é que no RodeTV o negócio passa rápido, velho. Tem edição. Não, aqui é o seguinte, nós tem sindicato aqui. Chega a hora, a gente para pra comer. Isso, daqui a pouco é essa hora. Vai, vamos pôr uma telha no lugar, vai. Sente. Tá vendo a marcota lá? Maricota. Maricota, pouquinho mais, né? Tem que ir pra cá ainda. Vai? Just a little. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Ok? Corra pouquinho. Aí. Estou descorrendo? Sim, Sente? Sim, no meio. Juntos no meio. Não precisa desmontar não, meu. Vou desmontar dois, três, vai. Tem um manual ali, se precisar. Pera aí, que eu me tô enxergando aqui. Vou aproveitar a luz. Aí, ó, a luz da TV, ó. Agora sim, ó. Ih, ó, bateu pra dar uma batidinha na travada. Pronto. Aê. Os foot, foot. Bom, que tal se a gente pôr o amplo de baixo no lugar e pôr o cabeçote em cima, velho? Uma boa? Com duas cabeças e o cab. O Henrique já sacou o tela. Já sabe do certo aí, ó. Montou a lojinha. Ó o Tony. Henrique, mostra pra gente só lá a sua casinha aí que você montou aí, né? Ó, aqui é a minha bancada aí que ele trabalha. Aqui que ele faz aquelas cirurgias lá que você tá ligado. Isso, tá cheio de traquitano, ó. Saca as tripas das guitarras pra fora. Até o setilice da banda eu tenho antes da banda, ó. Tem, ó. Ele sabe tudo que vai acontecer e a banda ainda não sabe. Então tem vibrador aqui com três rotações. Tem um vibrador, certo. A MFM, USB. Trava de solda, né? Adaptador pra 28 países. Isso, isso. Básico, né? Básico, básico. Tem um micro-ondas também aí dentro pra esquentar um RAM. Tem umas ferramentas. Dode nula. Aproveita tudo, ó. E aqui tem mais ferramentas, camiseta. Essa daqui, ó. Parafusador de vibrador. Isso, isso, isso. E aqui é o meu Guitar Bolt, que é tudo iluminado. E liga! Ó, que tesão, velho. É um Guitar Bolt clan. Aqui, na verdade, nesse Guitar Bolt aqui, ele já gravou um filme pornô uma vez, velho. Ah, já, já, já. Porque o japonês é tudo pequeno, né? Então cabe em qualquer lugar. Cabe, ele pegou duas bonecas infláveis, pôs aí dentro. Isso, origem a total. Fizemos o Menege, o Menege atual. Menege. Tem umas paradas de popuarismo aqui também, ó. Ah, tem, tem, tem. Não pode. Foda, foda. Sabe, sabe. Não é só trabalhar com conforto, né, meu? O Léo agora está arredondando, dando uma Thunner. Thunner Snare. Dá um Inshot aí, que vai estourar o mic. E aí? Tá bom aí o Tímpano? Tem que detornar. Ah, negão. Pera, se liga aí, o Léo tem um segredo pra contar pra gente aí desse setup de bateria aí. Fala aí, Léo. Isso aqui tá muito estranho, ó. Se liga. Collector Series. DW. Beleza, agora eu tô um... Agora veio o Maple Shell. Como assim? Maple Shell. Maple Shell. Collector. Collector. Maple. Push Maple. Collector. 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 E aí? Vamos contar pro cara antes ou depois do show? Melhor contar depois, né? Não. Deixa ele ver no Rode TV, vai. Fazer mais uma visita aqui no palco aqui, ó. O Léozão tá aqui. Meu, já tá tudo microfonado já. Daqui a pouco é barulho, né? Vamos fazer barulho. Nossa, fome, velho. Se eu pôr a câmera aqui, você vai escutar, ó. Escuta aqui, ó. Slot, Slot tá com fome. Precisamos comer, velho. Vamos ver a casinha do Henry, velho. A casinha do Henry tá foda. Ele não acabou a construção ainda, meu. Entendi. E aí, meu. O que que tá faltando agora? Agora tem que bater uma xepa, né? Vai ter que comer. Xepa. Vai ter que comer. Fome. E aí, como é que tá o bagulho, velho? O cara chamou o decorador, velho. Caralho, filho. E aí, vocês vão comer ou vamos ficar trabalhando direto? Agora é a hora, agora é a hora. Então tá. Vamos ver o que que a gente come, né, velho? Bom, eu não vou convidar vocês pra almoçar, velho, porque vocês estão aí de boa, aí, sentado na sala, só fuçando aí na internet. Fica aí, acessa outra coisa aí, velho. Dá um tempo, vai, pra mim. Sai do raio de tudo, gente. Tchau. Tchau.